turminha então se sabe que do na direção do caminhão já tô quebrando a cabeça que já faz tempo até agora só tá na conversa eu não fiz nada até agora né agora eu já mais ou menos na minha cabeça eu tenho um esquema para colocar essa caixa aqui e outro negócio tem que partir de algum lugar eu tenho que partir de alguma coisa tem que sair do só da ideia e entrar em ação tentar colocar essa caixa aqui o que que eu pensei eu vou pegar essas duas placas que eram as placas que eu já tinha aí cortada não é o tamanho que eu preciso mas depois eu modelo ela mas para fazer grosseiramente agora só para mim por a caixa aqui e testar para ver se vai funcionar eu vou usar essas duas placas aqui e e corre o risco de não dar certo eu ter que jogar tudo isso aqui fora e começar do zero de novo mas eu tenho que partir de algum do início então o que que eu vou fazer eu vou pegar essa placa vou pegar três calços de aço né tipo isso daqui isso aqui é só um exemplo eu vou fazer no torno ali vou pegar três calços vou por aqui e vou aqui tem outro problema também essa esse parafuso é um parafuso polegada 716 ele é daqui ó eu acho até que é um poderia ser até um pouco mais reforçado isso aqui mas tudo bem eu tenho três m12 de aço aqui que a rosca é semelhante é bem parecida o que que eu vou fazer eu vou repassar essas roscas para m12 por 1,75 que eu tenho já esses três parafusos de aço aqui então eu vou eu não vou mais usar esse aqui de polegado vou manter o padrão milímetro vou fazer essa rosca vou fazer três calços aqui e vou por essa placa aqui essa placa ela vai ficar para lá tá porque essa caixa ela vem muito aqui na frente aqui então eu vou por essa placa aqui e vou por uma outra placa aqui e vou encontrar essa placa nessa placa e a caixa vai ficar pendurada aí vocês vão entender depois a hora que tiver que ela tiver parafusada que vocês vão entender o porquê de tudo isso né porque eu preciso de um esquadro aqui de 90 graus né eu preciso de um esquadro de 90 graus porque essa caixa ela vai ficar assim desse jeito que não é a posição correta a posição correta dessa caixa na f250 é assim ela fica assim com a saída dos canos para cima só que aqui no caso ela vai funcionar assim e ela funciona normal não tem problema nenhuma essa esse tipo de caixa ela pode funcionar em qualquer posição se não tiver ar no sistema lógico você tem que fazer uma sangria tirar tudo o ar do sistema né da bomba as mangueiras tudo tirar todo o ar do sistema ela funciona em qualquer posição que você deixar essa caixa ela vai funcionar então para começar o que que eu vou fazer eu vou marcar essa curação aqui na placa vou marcar essa curação e vou fazer três furos aqui aí eu vou medir o o tamanho do calço vou fazer três calço e vou repassar essas três rostas então eu vou ficar o início de tudo é essa placa aqui jogada lá para frente porque essa carta ela vai ficar essa placa vai ficar mais para frente ela também não vai ficar nos quadros certinho aqui vai ficar assim ó quer dizer eu não sei a posição correta ainda que eu vou medir lá né aqui eu vou medir lá a posição correta para o início de tudo é essa aqui para início de tudo é essa aqui vou deixar ela no esquadro aqui né ó bem alinhada aqui no centro da caixa bem alinhada e esse parafuso e os calços aqui para começar então é isso que eu vou fazer agora pode dar uma pausa agora aí turminha eu precisava tirar essas distâncias aqui só que aqui ó eu não tenho como fazer com aquele esquema do papel e com o dedo sujo né que vocês já viram eu fazendo no outro lá de colocar uma folha de papel e marcado a ponta do dedo assim e pode fazer um lápis também pode por o papel aqui que está esfregando o lápis também é uma coisa é com o dedo da gente tá sujo o dia inteiro então é mais fácil você já aperta aqui e pronto vai com o lápis é até mais correto mas eu bolei um negócio na minha cabeça aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou prender essa régua aqui no centro do parafuso vou deduzir mais ou menos aonde é o centro e vou prender essa régua aqui ó vou fazer isso aqui ó vou prender essa régua aqui com alicate e como é uma coisa que não tem uma precisão absoluta não tem problema nenhum eu posso fazer assim mesmo então eu preciso achar a distância entre esses dois e esse aqui e o centro dessa desse noventa grau aqui ó noventa grau aqui ó eu tenho que saber aonde tá é uma maluquice que eu tô fazendo mas peraí que vocês vão entender as vezes eu começo a fazer as coisas nem eu não entendo mas depois acaba dando certo ó se eu fizer isso aqui ó com o esquadro eu acho a posição certinha deixa eu apertar maior ali cá tá andando ali ó eu tenho que achar o centro do furo centro e centro aqui é o centro e centro ó centro e centro e aqui é o esquadro lá no centro também ó centro centro e centro centro e noventa grau em relação a esses dois furos então o que que eu tenho que fazer dá uma pausa aí eu tenho que procurar a caneta então por mim ó eu vou fazer uma marca aqui com a caneta mesmo no centro do furo ó e no centro aqui no centro aqui tudo isso aqui é a criatividade é uma coisa que é na hora que eu pensei e falei vou fazer assim né? E é uma coisa que é matemática, não tem como dar errado, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o centro do furo lá agora, ó. Então eu vou achar o centro aqui, ó. E vou marcar o meu esquadro aqui, ó. Entendeu? Então não tem como dar errado. Então aqui é centro, centro, centro. 90 graus em relação a essa reta. Né? Não sei se vocês estão entendendo. Mas, ó. Se eu pegar agora. Deixa eu só fazer uma marquinha aqui. Pra mim saber que é aqui que tem que ficar. Ó. Tá vendo? Eu fiz esses dois risquinhos que eu sei que é aqui que tem que ficar. Eu vou passar isso aqui lá na chapa agora. Eu posso desmontar tudo isso aqui agora, ó. Posso desmontar tudo. Porque eu já tenho as minhas duas marcas de referência. A minha marca do esquadro, ó. Esquadro, ó. Eu chego aqui. Ó lá. Achei a posição. Então é essa posição que eu vou ter que passar pra cá. Outra coisa. Eu tenho essa caixa, no caso, ela vai nessa posição. Ó. Ô turminha, vocês veem muito eu olhando pra porta, né? Vocês falam que ele tá preocupado com alguma coisa. Não é que tá preocupado. Desde aquela vez que o cara me roubou a oficina, acho que ele dá um trauma na cabeça da gente. Demora um pouco pra curar isso aí. Então, eu escuto um barulho e eu olho lá. Mas isso aí não é nada, turminha. Isso aí é maluquice da cabeça da gente. Não esquenta a cabeça com isso aí, não. Então, ó. Isso aqui. Agora eu tô olhando aqui no chassi do caminhão. Não tô olhando pra porta, não. Eu só tô lembrando a posição que isso aqui vai ficar. Ó. Então, essa chapa vai ficar aqui. Ela tem que ficar pra frente, né? Que eu tinha falado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o primeiro furo. Vou marcar o primeiro furo. Que seria mais ou menos... Aqui, ó. Ó. Seria mais ou menos aqui. Então, vamos partir desse furo. Vamos partir desse furo. Outra coisa que eu tenho que saber. É fora de centro aqui. Ó. Esse furo é mais perto do centro. Essa linha é uma linha central. Isso aqui é a linha da fundição da carcaça lá. Provavelmente deve ser uma forma que fecha assim. Então, essa linha é uma linha central. Ela é no centro da forma, ó. Se você olhar pra caixa inteirinha, ela vai ter esse risco. Na caixa inteirinha. É uma referência importante. Isso aqui é uma referência importante. É o centro. Então, eu sei que o centro é aqui. O que que eu tenho que medir? Deixa eu pegar um pouquinho. O que que eu tenho que medir? Centro da caixa, centro do furo. Aqui, ó. Centro da caixa, centro do furo. Esse é a minha referência. Tá vendo? Essa é a minha referência. Então, vamos lá. Eu tenho que ver a diferença que tá dando. Em relação a esse e em relação a esse. Aqui tá dando 56 milímetros. Vamos marcar. 56 milímetros. Tá dando 10 milímetros certinho. Agora, vamos ver aqui. Centro a centro. Vou virar de novo. 56 milímetros. Tá dando 10 milímetros certinho. Então, peraí. 10 milímetros é a minha diferença. Desse pra esse. Esse tem que ser mais pra fora. Então, eu já vacilei aqui, ó. Esse furo tem que ser 10 pra cá. Então, vamos jogar ele 10 pra cá. Vamos achar mais ou menos aqui, ó. Uma linha. E 10 pra cá. Então, pronto. Esquece esse. Esse aqui não existe mais. Esse é o importante pra mim. Então, esse tem que sair 10 pra fora em relação a esse. A gente vai medir aqui. Centro, 30. Esse aqui, 20. E esse é 20. Na nossa referência. Aqui a caixa tava nessa posição, né? Quando eu fiz tudo, aquela gambiarra, né? Ó. Tava nessa posição. Então, se tava nessa posição, a chapa tá aqui. Então, vamos lá. Tem que pegar dessa posição. Vou fazer um risquinho de leve. Só pra mim saber mais ou menos onde que é. E vou jogar 20 aqui. 20 aqui. É quanto você mediu de lá. Tava virado ao contrário. Não, mas a placa vai aqui, ó. Ah, tá. A placa vai aqui. Tá. Pra ela ficar na linha reta. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou encostar minha régua aqui. Minha régua mágica. E aí, a gente vai saber se deu certo só depois que eu fizer os furos, né? Porque até agora é só uma uma teoria louca minha aqui. Então, vamos lá. Pera aí. Eu vou prender com o alicato. Pra ela não sair da posição que eu preciso. Então, vamos lá. Vou prender ela aqui. Prende ela aqui centro. Aqui tá no 20. Aqui é a referência da furação. Aqui tá em linha reta nos quadros. Certo. Então, o que que eu vou fazer? Aquele esqueminha lá. Ó. É aqui. Então, eu tenho um furo aqui. Um furo aqui. E um furo aqui. Então, vamos tirar aqui a marcação. Um furo aqui. Um aqui. E um aqui. Agora que a gente vai ver se vai dar certo, né? Ó. Então, eu transmiti. É uma puta de uma loucura, mas tudo que é matemática, tudo que é esse tipo de marcação, tudo, tudo essas coisas que a gente vai fazendo na hora, assim, vai desenvolvendo várias ideias na cabeça da gente. Não é porque às vezes, você fala, nossa, mas é de puta dificuldade o cara pra fazer um risco. Mas não é. Isso aqui exercita, o nosso cérebro. Entendeu? Que é isso que é importante. Não é que é... Poderia ser feito de um milhão de maneiras essa marcação aqui. Só que, eu tava com isso daqui na mão, já puxei um alicate, já peguei uma caneta, já peguei um esquadro e... PUM! Pronto. Vamos furar. Entendeu? É isso aí aqui, ó. A diversão da coisa é isso aí, né? Então, deixa eu pegar um marco. Vou marcar aqui. Então, é aqui, aqui e aqui. Agora eu vou furar. Agora eu vou dar uma palma. Então, tá aí, Fermi. Vamos ver agora se vai dar certo? Bom, depois de tudo essa novela só faltava dar errado, né? Deixa eu pegar uns parafusos aqui. Esses parafusos é a medida daqui, ó. Isso é de 16. Então, os parafusos são compridos, mas eu só tenho esse e eu só quero fazer um teste. Eu quero só saber se deu certo isso aqui. Vamos ver. 1, 2, 3. Aí, ó. Perfeito. Tá vendo? Ó, dá uma folguinha ainda, ó. Então, quer dizer, tudo essa teoria aí, né? Eu pus em prática e deu certo. Eu consegui. Foi até fácil demais, né? Uma régua, uma régua e um esquadro. Achei uma furação. Então, tá pronta a furação. O que que eu vou fazer agora? Vou passar o macho aqui. M12 por 1,75. E fazer os calços. Aí eu vou dimensionar essa altura do calço aqui. Pode dar pausa agora, Henrique, senão vai ficar muito comprido o fio. Ó, turminha, aqui. Eu tô fazendo um... Tô repassando essa rosca. Ela é... É um 7,16. Dá mais ou menos 11 milímetros. Tô passando pra 12. O fio de rosca é bem semelhante. Então, eu vou passar com cuidado pra mim não estragar essa rosca que já tá aqui dentro. Eu só vou alargar ela. Então, eu dou um começo e olho pra ver se ela tá passando no mesmo caminho que já existia. Porque se eu passar isso aqui errado, em vez de eu refazer a rosca, eu arranco a rosca. Aí perdeu tudo. Aí estragou tudo. Então, ó. Aqui tá na medida exata. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pode dar uma pausa, Henrique. Ó lá, turminha. Ali, ó. Tá perfeito o fio de rosca. Não alterou nada. Não estragou nada. Ele começou só a remontar. Acho que os últimos fiozinhos, dois fiozinhos aqui do fundo só. É que na câmera vocês não vão conseguir ver. Mas aqui ficou perfeito, ó. Ó. Três parafusos de aço. Super reforçado, ó. Que é esses três parafusos que segura a caixa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou dimensionar esses calços aí. Se esse parafuso ficar curto e ele não encher essa rosca até embaixo, eu compro um parafuso mais longo. E melhor. Esse aqui é 8.8, né? A graduação do aço. Quanto maior esse número aqui, ó. Mais forte é o parafuso. Aqui é 8.8, mas vocês vão achar 10 pontos alguma coisa, 11 pontos alguma coisa. O 12 seria um dos mais reforçados que existe. É 12 pontos alguma coisa. Eu não lembro de cabeça agora pra dizer. Mas acima de 8.8 já é um aço muito bom pra parafuso. E tem os parafusinhos comuns, que ele é... Às vezes ele vem escrito 5 pontos alguma coisa. Esse aqui tem um código que eu não conheço. Mas vocês querem saber se o parafuso é de aço, é só vocês verem isso aqui, ó. 8.8. Acima disso, é coisa boa. Então, vamos lá. Agora eu tenho que dimensionar esse calço aqui. Eu vou pôr os parafusos no lugar. Olha, ele vai ficar curto mesmo, ó. Vou ter que... Vou ter que arrumar um parafuso mais comprido. Já está acabando a bateria. Já tem outra bateria. Ô, turminha, então, ó. A placa está no lugar, os parafusos estão no lugar. Ela não ficou tão nos quadros do jeito que eu queria, porque vocês viram que foi uma coisa bem improvisada, tudo o que aconteceu aqui. Só que não vai ter problema nenhum, porque... Deixa eu atender o telefone. Turminha, então, esses quadros em relação ao centro da caixa ficou um pouquinho fora. Mas não vai ter problema nenhum, porque a outra chapa vai encontrar com essa. E vai sobrar a chapa aqui. Então eu vou cortar essa sobra de chapa. Não tem problema nenhum dela ter ficado um pouquinho fora. Daí eu vou ter que fazer um furo para essa regulagem. Isso aqui é a regulagem da folga da caixa de direção. Aqui vai ter um furo. Ela vai fechar tudo aqui e um furo aqui que eu consiga entrar com uma chave aqui para poder fazer essa regulagem. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu ia fazer uns calços de aço, mas como corre o risco de eu perder tudo esse serviço aqui, se não der certo é o que eu estou pensando, eu vou só cortar três pedaços de cano com 23 milímetros, que é o tamanho da folga aqui. o tamanho da folga. 23 milímetros, eu corto três pedaços e coloco aqui. Para mim ver se vai dar certo lá. Depois que tiver tudo no lugar lá, eu vejo o que vai acontecer. Olha turminha, então eu vou cortar três pedaços desse cano aqui de 23 milímetros para fazer o teste ali. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui na banca. 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 E com esses calços de tubo, que é uma coisa muito fácil de fazer, eu cortei rapidinho ali, eu posso dimensionar melhor essa distância aqui, né? Eu não precisaria fazer os tarugos de maciço, furar, cortar, usinar sem ter certeza absoluta. Agora eu tenho certeza absoluta, eu vou explicar o porquê. Deixa eu só dar um encosto naquela peça ali. Deixa eu só dar um aperto aqui. Deixa eu encostar aqui. Ó, turma, aqui ó, aqui ó, aqui ó, é onde eu não posso encostar a chapa, ó. Ó, ó, tá da grossura da régua. Ó, tá da grossura da régua. Eu posso ainda ali dentro, ó, dar uma faceada com a lixadeira, porque quanto menor for esse calço, pra mim é melhor. Quanto menor for esse calço é melhor. Dá mais estabilidade também na chapa, em tudo aqui fica bem mais reforçado. Então eu vou aproximar mais, eu vou ver se eu tiro mais uns 2 milímetros na próxima que eu fizer, que vai ser a definitiva. E dou uma esfregadinha de lixadeira aqui e faço a placa encostar aqui. Aí fica bem firme isso aqui. Agora o que que eu vou fazer? Essa peça vai aqui agora. Então eu já tenho, eu tenho já o início de tudo aqui. Que é isso aqui que vai iniciar o resto do processo agora de colocar essa caixa aqui. Essa caixa, ela vai mais ou menos nessa posição. O que que eu vou fazer agora? Pra ficar prático pra mim. Eu vou pegar essa placa e vou parafusar essa placa aqui. Então eu vou parafusar essa placa aqui. Ou eu posso pegar essa placa e já soldar ela aqui. Depois eu faço essa, eu posso soldar essa placa aqui, ó. Sai um pouco do sol, bem. Aí. Então, turminha, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou abrir um furo aqui. Eu preciso jogar essa chapa mais pra frente um pouco. Mas ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Essa chapa vai ficar mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos o lugar dela. Eu vou fazer um buraco aqui pra regulagem lá dentro. E vou, essa face da placa vai ser parafusado lá. Lá no chassi. Então isso aqui é o início de tudo. Aqui tá ficando praticamente um suporte ridículo, uma coisa muito feia. Só que depois que toda essa base estiver no lugar, aí que eu vou fazer os cortes, os detalhes, os acabamentos, os encaixes, os reforços. Vai um monte de coisa ainda pra mim deixar essa caixa presa definitivo ali. Porque essa caixa, ela é muito forte essa caixa. Essa caixa aqui com a ponta do dedo você consegue esterçar. Agora você imagina um caminhão pesado. Um pneu desse daqui encostado numa guia e o se reforçar, ele torce até o chassi do caminhão. Então isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem feita, muito bem reforçada. Isso aqui é só o primeiro capítulo da novela, dessa caixa de direção aqui. Eu vou até ter que parar por aqui, porque a minha internet aqui, ela é muito ruim da oficina. Eu vou ter que editar pra mim ver se eu consigo postar hoje esse vídeo aqui pra vocês verem. Hoje é segunda-feira, que nem eu prometi que segunda-feira a vida ia começar de novo. E tamo aqui ó, tamo se esforçando. Então, eu vou, essa chapa eu vou deixar pra amanhã e vou fixar essa caixa aqui amanhã. Hoje é o que deu pra fazer. Porque já tá ficando tarde, daqui a pouco eu tenho que pegar minhas crianças na escola. Então eu já vou editar rápido isso aqui e deixar renderizando pra mim poder postar isso aqui hoje pra vocês verem. Tá bom turminho? Então é isso aí ó. Vocês estão vendo, tá um negócio muito feio, muito grosseiro. Mas vocês vão ver que bonito que isso aqui vai ficar depois com o suporte pronto no lugar lá. Vocês vão ver que bacana que vai ficar, tá bom? Então é isso daí. Quem gostou dá um like, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí.